Música Na vida brasileira, houve um tempo em que o trabalho não dignificava e a origem racial era uma mancha. Para fugir desses estigmas, nossa elite avoenga era capaz de tudo. No Pernambuco da segunda metade do século XVII, o senhor de engenho Filipe Paz Barreto quis vestir o prestigioso hábito da Ordem de Cristo, mas na hora das provas descobriu-se a presença judaica em seu sangue. Durante 20 anos, Filipe gastou dinheiro e tempo para fraudar uma genealogia livre de antepassados judeus. Essa história é a base de O Nome e o Sangue, livro publicado por Evaldo Cabral de Mello em 1989. Um texto que conta além do cotidiano antigo, pois chega à origem de nossos mais caros preconceitos. Do primeiro casamento de Antônio, nasceram ou abortaram nada menos de onze filhos, dos quais sobreviveu uma, Lourença, a qual casou-se contra a vontade dele, confessa Antônio no seu testamento de 1629, em que a deserdou. Antônio não revelou, aliás, os motivos de sua oposição. É possível que o rapaz Gaspar de Barros fosse vilão, ou que tivesse algum defeito mecânico, algum avô ou avó que ganhar a vida com as próprias mãos, e não com as mãos dos outros, como convinha. A obra de Evaldo Cabral se pauta pela amplitude de abordagem. Para o historiador, o fato não está isolado, faz parte de todo um contexto. E com as sutis linhas de sua carpintaria, fixa o real sentido de nossa formação.